Quem não quer O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Eu já caminhei Mil milhas para ver Se havia alguém Querendo outro alguém Você surgiu E eu quero você Para meu bem Não vou ficar Triste a chorar Se eu tenho você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Eu dou a quem quiser Do meu coração Eu vou fazer leilão Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Não vou ficar Triste a chorar Mas se eu tenho você Eu tenho você Você é assim É vida pra mim Só quero você Quem não quer Quem não quer Se você não quiser A outra eu dou O meu eterno amor O meu eterno amor Não vai dizer Que eu não lhe ofereci O meu amor Que eu não lhe ofereci O meu amor Que eu não lhe ofereci Que eu não lhe Que eu não lhe Que eu não...